Oi, sou a Flávia, participei do curso Coaching com a Alassie e estou saindo outra pessoa, foi realmente uma grande transformação e para tudo que eu quero para o meu futuro, seja para aquilo que eu vou escolher, potencializa muito. É como se a gente encontrasse o caminho para aplicar aquilo que a gente pretende, ajudando pessoas e auto-se curando também automaticamente. Então, a minha gratidão imensa por este curso e que venham outros. Obrigada!